Olá, bom dia. Sexta-feira, 25 de março, chegamos com as notícias do governo federal. Em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou que o governo realiza um ajuste na economia porque com a receita menor é preciso gastar menos, mas também é necessário manter os serviços e programas sociais. Por isso, o governo pede ao Congresso Nacional autorização para ter um déficit, que é a diferença entre receita e despesa, que pode chegar a R$ 96 bilhões. Assim, será possível garantir recursos para os serviços, programas e obras, mesmo com arrecadação menor. Nelson Barbosa afirmou que o governo tem conversado com os parlamentares para explicar as medidas. Todas as coisas que o governo precisa fazer nesse momento envolvem autorização do Congresso Nacional. Para que nós possamos manter alguns programas, manter alguns investimentos, numa situação em que a nossa receita está caindo, nós precisamos ter autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Para que nós possamos atuar com algumas medidas de crédito, nós precisamos de autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Então, como em qualquer democracia avançada, o Congresso Nacional tem um papel importante. Cabe ao Poder Executivo, a Presidente, propor iniciativas. Cabe ao Congresso Nacional aprovar essas iniciativas para que a Presidente possa executá-las. E hoje nós estamos numa situação que a maior parte das iniciativas que a gente precisa para estabilizar a economia depende da aprovação do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional nos der os instrumentos, nós vamos estabilizar a economia ainda nesse ano. Nós esperamos, como eu falei, uma queda da inflação. As expectativas de inflação devem ser revisadas para baixo, porque os indicadores de inflação têm vindo mais favoráveis do que o mercado esperava. Então, haverá uma redução da inflação, já está em curso e deve ganhar força. A inflação deve cair mais rapidamente no meio do ano. Nós esperamos também que a economia se estabilize até o meio do ano. Quando eu falo que a economia se estabilizar é que o nível de emprego e o nível de renda pare de cair. Então, eu acho que até agosto, setembro, a economia já se estabilizou e a partir de outubro a economia volta a crescer. Então, a economia pode voltar a crescer já a partir do final do ano, iniciando esse círculo virtuoso de crescimento que a gente falou. E em entrevista a alguns dos principais jornais estrangeiros, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que não existem justificativas para o seu impedimento e advertiu que tentativas de retirá-la do cargo deixariam cicatrizes na democracia brasileira. Segundo o jornal inglês The Guardian, a presidenta Dilma Rousseff voltou a reafirmar que não existem justificativas legais para o seu impedimento e advertiu que tentativas de retirá-la da presidência ilegalmente deixariam cicatrizes na democracia brasileira. Ainda de acordo com o jornal britânico, na avaliação da presidenta, a oposição não aceitou a derrota nas eleições presidenciais de 2014 e aposta em um cenário de quanto pior, melhor. A presidenta também expressou indignação com a divulgação do grampo de uma conversa dela com o ex-presidente Lula. Para Dilma, a violação de privacidade vai contra a democracia, na medida em que quebra o direito de cada cidadão à privacidade. Segundo Dilma, o correto seria encaminhar as escutas para a Suprema Corte e não para a imprensa, como foi feito. De acordo com o diário americano The New York Times, Dilma defendeu ainda indicação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, ressaltando suas habilidades para a negociação política em um momento de intensa pressão sofrida pelo governo. A presidenta fez questão de ressaltar que a nomeação de Lula nada tem a ver com uma suposta tentativa de protegê-lo de investigações. De acordo com o jornal espanhol El País, Dilma Rousseff afirma que querem sua renúncia para evitar que a tirem do cargo de forma ilegal. A presidenta disse ainda que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Os jornais destacaram ainda a afirmação da presidenta Dilma Rousseff de que não existe a possibilidade dela renunciar e que em caso de impeachment irá apelar da decisão em todas as instâncias legais. A Advocacia Geral da União apresentou um novo recurso contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. No recurso, a AGU pede que Mendes reveja sua decisão ou remeta o caso ao plenário do Supremo. Em entrevista exclusiva à TV NBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, comentou essas e outras medidas que estão sendo tomadas pela AGU junto ao Supremo, como o caso da divulgação dos grampos. Nós estamos recorrendo dessa decisão através de um agravo regimental para que nós possamos ter a revisão dessa decisão. Por outro lado, como partidos políticos também entraram com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que está com o ministro Teori Zavascki, nós também entramos com cautelares incidentais nessas ADPFs, justamente para que todas as ações populares que foram propostas em relação a esse tema possam ser julgadas a partir desta ação de controle concentrado de constitucionalidade, que é a ADPF. Oportunamente, acredito, essa questão será apreciada pelo ministro Teori Zavascki e, ao final, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. No caso destas situações de interceptações telefônicas, em que ele liberou o sigilo sem encaminhá-las, como manda a lei para o Supremo Tribunal Federal, iria incorrer uma grave violação das nossas leis e uma grave violação da nossa Constituição. Nós fizemos essas críticas e entramos com uma reclamação cujo pedido de eliminar foi acolhido pelo ministro Teori Zavascki. Ou seja, aquilo que nós apresentávamos como crítica foi endossado pelo ministro Teori Zavascki, que fez com que os inquéritos que tratavam desta questão e os processos fossem remitidos à Suprema Corte, que é, dentro daquilo que estabelece a Constituição, o órgão judicial que pode apreciar esta matéria. Achamos que houve irregularidade e essa decisão em caráter liminar do ministro Teori Zavascki reconhece isso. Quem tiver um tablet ou smartphone já pode baixar o novo aplicativo do Ministério da Saúde, o Guardiões da Saúde. São muitos serviços à disposição. Veja só. A ideia é que o usuário informe no aplicativo sua condição de saúde todos os dias, para que o governo faça um mapeamento das ocorrências de sintomas parecidos em determinadas regiões. Assim, vai ser possível detectar mais rápido doenças e adotar providências para informar e proteger a população. Pelo aplicativo, também é possível ter orientações sobre as doenças mais comuns no Brasil, como as transmitidas pelo Aedes aegypti. Além disso, o usuário também vai receber a localização de UPAs e farmácias mais próximas. O aplicativo Guardiões da Saúde pode ser baixado de graça em qualquer smartphone. E a Polícia Rodoviária Federal começou nesta quinta-feira a Operação Semana Santa. O reforço no policiamento vai até o domingo de Páscoa, dia 27 de março. Os agentes vão dar prioridade para os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de criminalidade. A Polícia Rodoviária Federal vai promover ações educativas e também restringir o tráfego de veículos que precisam de autorização especial de trânsito em determinados dias e horários em rodovias que têm trechos de pista simples. Tem vídeos que os condutores assistem mostrando condutas que não foram favoráveis, que causaram acidentes, condutas arriscadas, para que o condutor crie uma consciência melhor no trânsito, do seu papel no trânsito. E para ter uma viagem tranquila, sempre é bom ficar atento às dicas de segurança. Verificar se tem pontos de paradas, procurar conhecer o trajeto, saber se tem pontos de apoio aonde que tem, procurar descansar antes de pegar a estrada e durante a viagem programar descansos, não beber e dirigir e redobrar a atenção sempre, usar cinto de segurança. Para saber os trechos com restrição de tráfego e os detalhes da Operação Semana Santa, é só acessar o site da Polícia Rodoviária Federal, www.prf.gov.br. Nós ficamos por aqui, acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.